Bom dia, curitibanos e não curitibanos. Este é um dos salões, aliás, o principal salão do local chamado Jokers, um excelente bar e restaurante. Já começamos com os objetos na parede, que eram dos irmãos Queirolo, do circo Queirolo. Muito bonito isso aqui, isso remete à época do circense e todo o tema é assim, dos Jokers. É muito grande isso aqui e consta que funciona muito bem, inclusive durante a noite, com apresentações de bandas, de covers de banda. Muito bonito, muito bonito aqui. Este é um dos salões do Jokers. Agora está vazio porque é muito cedo ainda. São onze e pouco da manhã. É muito cedo, mas é muito bonito isso aqui. Ele fica na rua São Francisco, no bairro São Francisco. E tudo aqui remete para um passado muito bacana. Passado, que parte dele eu também vivi. Muito bonito, o Jokers. E este aqui é o salão principal, que é o salão Irmãos Queirolo, do circo Queirolo. E eu vi o circo Queirolo muitas vezes, tanto em Curitiba como em Paranaguá, onde eu morei. Essa aqui é a comunicação com o exterior, a porta, a janela. Ali na frente também fica um local muito interessante. Tem vários marezinhos e restaurantes lá dentro. E toda essa região antiga de Curitiba é muito bonita. E é movimentada essa rua. E vamos parar por aqui, para não fazer o vídeo muito longo. Senão, faz a do gosto doce. Pode fazer o início. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o ódio do traigo.